Catarina, para mim a maior dificuldade é vencer a ansiedade. Meu amor, ansiedade é excesso de futuro. Onde você ainda está vivendo no futuro e deixando de viver o presente. Essa é a reflexão. Sabe um bom exercício para a gente sair do futuro e ficar no presente? É você estar consciente de tudo que você está fazendo. Exemplo. Eu estou lendo um livro. Então no momento que eu estou lendo um livro, eu estou lendo um livro. Se eu estou conversando com alguém, eu coloco toda a minha atenção no fato de eu estar conversando com alguém. Se eu estou falando, eu coloco toda a minha atenção na minha fala. O que eu estou falando. Se eu estou caminhando, eu coloco toda a minha atenção no caminhar. Se eu estou lavando o prato, eu coloco toda a minha atenção no lavar o prato. E assim por diante. Assim a gente consegue estar no momento presente. Se eu não estou fazendo nada, eu presto atenção à minha respiração. Eu percebo o ar entrando. E depois eu percebo o ar saindo. Eu entendo que no início, todo esse processo de virmos para o presente, ele pode parecer um tanto quanto desafiador. Porque nós não estamos acostumados a estar no presente. A gente faz tudo muito no automático. Então... Eu acho que... Eu acho que a gente deixou na minha opinião apenas um processo de virmos.